Nesta segunda-feira, uma decisão do Ministério Público havia pedido a suspensão do processo seletivo para a contratação temporária da Prefeitura de Três Lagos. Mas a decisão foi revertida após o acordo firmado entre as duas partes e o processo está mantido. O repórter Emerson William tem mais detalhes. A Prefeitura Municipal publicou um edital no dia 11 de dezembro para a contratação de novos profissionais para atender as demandas da administração pública. Mas o Ministério Público teve alguns questionamentos a respeito desse processo seletivo e pediu até, na verdade, a suspensão deste edital. Mas parece que foi tudo resolvido. Sobre este assunto, eu vou conversar com o secretário de administração, Gilmar Tabone, que vai falar a respeito do que houve e o que aconteceu agora. Parece que está tudo certo, né, Gilmar? Explica para a gente como foi todo esse processo. Exatamente. Publicamos no dia 11 um edital para um processo seletivo para a contratação de 330 profissionais, das secretarias de saúde, de assistência social, de educação e da própria administração. O Ministério Público teve algumas dúvidas a respeito do que nós publicamos e, com isso, pediu uma suspensão cautelar do processo seletivo. Diante disso, o próprio Ministério Público solicitou que fizéssemos uma reunião, né, para que pudéssemos esclarecer essas dúvidas, né, que em algum momento poderia parecer que tinha alguma coisa ilegal. Então, fomos procurados pelo Ministério Público, sentamos, conversamos, esclarecemos todas as dúvidas e ontem mesmo, uma tarde, antes de sermos oficiados quanto a essa suspensão cautelar, o Ministério Público já solicitou a extinção da cautelar. Ou seja, o processo nem suspenso foi, né. Nós esclarecemos todas as dúvidas do Ministério Público, principalmente a respeito da questão das entrevistas, como acontecerão as entrevistas. O Ministério Público nos solicitou que fôssemos um pouco mais claros no que pedimos, o que íamos fazer. Diante disso, né, estamos com nossa equipe toda reunida e até amanhã devemos republicar, ou seja, vamos fazer uma retificação desse edital com alguns fatos, né, bem claros para que as pessoas possam entender de forma bem transparente tudo o que a gente pede, né. Lembrando que, como as inscrições iam até dia 22 e todas as que foram feitas não foram suspensas, as inscrições que já foram feitas continuam valendo, as nossas inscrições que iriam até sexta-feira, dia 22, nós vamos dar mais um prazo até o dia 27. É importante reforçar que não tem nenhuma situação dentro do nosso processo seletivo que está deixando de atender a lei. Nós estamos fazendo tudo com transparência e dentro da lei, conforme a orientação do nosso prefeito Ângelo Guerreiro. Certo. Essa decisão ocorreu na segunda-feira, mas tudo já foi acertado na terça-feira, então no dia 20 de dezembro, na dia 19 de dezembro, na verdade, é isso? Exatamente. O doutor Etelques, que é o do Ministério Público que nos procurou, ele tinha pedido a suspensão cautelar. Na segunda-feira à noite saiu a solicitação. Nem oficiados fomos, a Prefeitura não tinha sido oficiada ainda. Mas o próprio Ministério Público nos chamou em uma reunião ontem à tarde, sentamos nós da administração, da Secretaria de Administração, junto com o nosso procurador jurídico, conversamos com o doutor Etelques, esclarecemos todos os pontos a ele e ele pediu que a gente fizesse umas pequenas modificações. Essas modificações não mudaram nada no processo seletivo. Então, por exemplo, nós vamos ter umas mudanças com prazo, alguma coisa, somente nesse sentido. E diante disso, ele mesmo solicitou ao juiz a extinção da cautelar. Então, foi extinta a cautelar e o processo continua valendo, de acordo com o edital que estava dia 11. Com as pequenas alterações que iríamos fazer e publicar até na sexta-feira. Certo. Então, agora o processo seletivo continua ocorrendo normalmente. O senhor já falou que as inscrições vão ser prorrogadas até o dia 27. Então, explica pra gente por que, então, do processo seletivo e não um concurso público. Então, assim, uma das coisas que a gente tem, nós temos nesse momento um concurso vigente. Esse concurso ainda está homologado e tem vigência até fevereiro do ano que vem. Já estamos analisando a possibilidade de prorrogá-lo por até mais dois anos. Diante disso, nós verificamos que alguns cargos, por exemplo, alguns cargos pra atender os autistas da educação, que nós não tínhamos no concurso passado, nesse último concurso de 2018, e não tínhamos aqui na nossa citação. Mito. Um concurso de 2021. Não tínhamos aqui na prefeitura. Então, abrimos novas vagas, criamos 100 vagas para a educação e, diante disso, entendemos a necessidade de fazer a contratação. A forma mais rápida de fazermos e com um custo menor para o município é um processo seletivo. Que são profissionais que são contratados de forma temporária para que a gente tenha tempo para avaliar a necessidade ou não de que a gente coloque isso em concurso e, se houver necessidade, com certeza, nos próximos anos aí a gente fará o concurso. Então, vamos dar uma passada rápida sobre o que é o processo seletivo? São 330 vagas e elas vão atender quais áreas? Nós temos 330 vagas colocadas no processo. Isso não significa que nós temos que convocar imediatamente os 330 e, se necessário for, podemos até convocar mais de 330. Essas vagas atendem especificamente as secretarias de assistência social, a saúde e a educação. E temos algumas vagas para a administração. São vagas específicas e técnicas. E essas vagas são todas colocadas de acordo com o que a gente tem criado na lei. Certo. Muito obrigado pelas informações, secretário. Então, fica aí. O processo seletivo continua valendo. Não foi suspenso. O acordo entre a Prefeitura e o Ministério Público já foi feito. E o prazo para as inscrições vai ser prorrogado até o dia 27. Eu volto com vocês aos estúdios. O processo seletivo vai ser prorrogado até o dia 28.